Olá, hoje é dia da gente falar em tecnologia e em educação. Minha convidada de hoje é objetiva e influenciadora, natural de Novo Hamburgo. A esposa do Júlia é diretora de inovação da Unicinos e pela segunda vez gestora executiva do Tecnocinos, o Parque Tecnológico de São Leopoldo. Foi secretária de Estado, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, secretária de Minas e Energia, presidente do Badesu, Agência de Fomento, presidente da Caixa RS, diretora de operações do Sebrae RS, e coordenadora da Unidade de Competitividade Industrial da CNI. Mãe do Tessu e do Choite, é doutora em Sociologia e Economia Internacional pela Universidade Complutense de Madri. Hoje teremos uma conversa de peso com Suzana Maria Kakuta. Seja bem-vindo, dona Suzana Kakuta, para essa conversa de peso. Muito obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer bastante grande estar aqui. A senhora é filha de Novo Hamburgo. Verdade, é uma das coisas que eu mais me orgulho é ter saído da Lomba Grande, o distrito rural de Novo Hamburgo, hoje uma reserva tão bonita. Nascida e criada em Lomba Grande. Nascida e criada. Eu fiquei até, nasci na Lomba, estudei no Madri Benícia, na Lomba, até os 13 anos fiz liberato aqui em Novo Hamburgo. A primeira mulher a se formar... Em mecânica. Em mecânica no nosso liberato. Isso mesmo, nós éramos uma turma grande de meninos e três meninas. E acabaram, a gente acabou com destinos diferentes ali. Por que essa escolha? Essa escolha se deu muito, influência familiar. Eu tinha um vô que tinha uma oficina mecânica, né? A oficina está hoje até lá na Lomba Grande, lá com os netos do meu vô. E eu gostava de um cheiro de graça, ajudava o vô na oficina e acabei fazendo mecânica, o que foi fantástico, assim, para a minha formação. Até hoje é extremamente importante. Como é que deu a trajetória a partir daí, Dona Suzana? É, eu fiz liberato e daí eu entrei direto na engenharia na Unicinos, né? E fiquei um tempo. Nesse meio tempo eu trabalhava como gerente de treinamento na Paramon Lansu. Eu fui projetista de máquina na antiga Recrossul. Depois fui gerente de treinamento na Paramon Lansu. E daí eu tive dois filhos. E daí mudou minha cabeça e eu fui para as ciências sociais. E foi aí que eu fiz a minha graduação. Durante a graduação eu já fui, pela primeira vez, funcionária da Unicinos. Tive o prazer de, dentro da Unicinos, abrir a assessoria de assuntos internacionais. E dentro dessa assessoria aí a gente fez os primeiros intercâmbios. Era na época que o Mercosul se formava, né? Então a gente mandou os primeiros alunos em intercâmbio dentro da Mercosul. Já era uma visão cosmopolita, uma visão universal. Isso. E daí a própria Unicinos me oportunizou através de bolsa. Primeiro eu ia estudar no Japão. Daí depois voltei e fiquei um tempo. E depois fui para Madrid também com bolsa. Tudo isso junto, né? Com filho pequeno, trabalhando, fazendo 500 coisas. Ao mesmo tempo. Como a vida é, normalmente. Como a vida é, né? Mas isso ganha escalas maiores, proporções maiores. Quando a senhora ocupa funções, cargos de destaque, né? Dessa relevância, os mais altos cargos executivos, tanto em empresas privadas, quanto na iniciativa pública do nosso Estado. Como secretário de Estado, como presidente do nosso Padre Sul, né? Como é que foi ocupar esses espaços, essas conquistas? O que isso lhe traz? E, sobretudo, lhe traz para esse momento novamente na iniciativa privada? É, eu logo no início da minha carreira, assim, mais privada, eu fui parar na CNI, na Confederação Nacional da Indústria. E lá eu tive a oportunidade de liderar uma área extremamente importante, que era a de políticas para a competitividade industrial. Meio ambiente, infraestrutura, qualidade. Que ano isso, mais ou menos? Que ano isso, mais ou menos. Isso, 90, né? Bem na época que se discutia a renovação... Tudo, Mercosul, tudo isso. Nosso parque tecnológico, sucateado e entrada de... A questão da qualidade de forma, design entrando muito forte. As carroças, nossos carros, o presidente Collor chamava-nos carros de carroça. Então, foi naquele momento que surgiu as grandes políticas, a política nacional de resíduos sólidos, a política das águas, as agências reguladoras. E eu tive a oportunidade de participar de tudo isso, como a líder de uma área extremamente importante na CNI. Fiquei ali quase nove anos. E eu ia na segunda-feira, voltava na sexta, nove anos de ponte aérea. E, a partir dali, chegou um dia que eu disse eu quero voltar para o Rio Grande do Sul e quero ficar mais perto da minha família e quero contribuir para o Estado. E foi aí que eu voltei para o SEBRAE Rio Grande do Sul. E depois, a primeira vez, como presidente da Caixa RS, uma agência extremamente relevante para o Estado do Rio Grande do Sul. faz um papel incrível de fomento ao desenvolvimento. E agora fui chamada de novo no governo Sartori, presidida aí. A Caixa tinha trocado de nome para a Badesu, presidiu o Badesu e depois como secretária de Minas e de Desenvolvimento e Tecnologia. Que, para mim, foi a primeira experiência, porque eu, na verdade, sempre tive, já tinha tido a experiência na área pública, mas em instituição, tipo banco, como era o caso do Badesu. E na parte do executivo, foi a primeira vez. Muito legal, porque em Minas aprendi para caramba. Eu acho que isso é uma coisa, uma marca da minha vida. Eu não tenho medo do desafio. Gosto muito de aprender. Aprendi coisas incríveis lá. Tenho certeza que deixei minha marca lá dentro também, da secretaria. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar políticas de desenvolvimento. Esse é um tom da minha vida. E, obviamente, dentro da secretaria de desenvolvimento, também tentei deixar ali a minha marca. Nós construímos um documento muito legal dentro da secretaria de desenvolvimento e tecnologia, que é um documento norteador para os próximos 10 anos do Estado do Rio Grande do Sul, mostrando quais são as áreas prioritárias para se fazer desenvolvimento em termos de inovação tecnológica para o Estado, para a gente criar essa nova economia, para recapar a economia tradicional do nosso Estado. Então, acho que deixei lá uma sementinha que hoje está sendo continuada, está tendo continuidade lá com o secretário Lamp. Por que as coisas demoram tanto a acontecer, secretária? A senhora fala de uma proposta de fomentar novas áreas. A gente sabe o quanto o Rio Grande do Sul vem devagar, quase parando nas últimas décadas, por conta de toda a sua crise orçamentária, sobretudo, mas também a perda de talentos para o Brasil e para o mundo. Talentos empresariais, talentos das nossas áreas de inovação, de tecnologia. E esses conflitos internos que nos impossibilitam de caminhar para a frente. O que dá para fazer diferente realmente para que as coisas aconteçam no ritmo, na velocidade, muito diferentes, aquela que a gente realmente precisa? Porque a gente vai para a Santa Catarina e inveja para o desenvolvimento, como aquelas áreas que margeia o BR, como cidades como Itajaí explodem e se desenvolvem a Passos Largos, São José, Palhoça. O que a senhora enxerga, assim, numa visão macro, como caminhos para a gente sequenciar? Eu acho que, assim, eu vou me ater, assim, ao campo... Porque é um tema vastíssimo, evidentemente. É, eu vou me ater, assim, ao meu campo de trabalho, que hoje são essas novas economias. Eu acho que, eu não tenho dúvida nenhuma que o Rio Grande do Sul precisa embarcar de forma firme e forte nisso, por duas razões básicas. Primeiro, o que nos trouxe até aqui não garante o nosso futuro. Ou seja, a indústria coreiro-calçadista, a indústria moveleira, o agronegócio que nos trouxe até aqui são extremamente importantes. São caminhos que a gente pode sequenciar. Que a gente pode continuar e deve continuar. Eles são a base da nossa economia, são extremamente relevantes, mas eles estão sendo afrontados de forma muito significativa pela globalização. Isso é uma questão inexorável. Então, quando a gente fala em desindustrialização, por exemplo, aqui no Estado, também é resultado de uma não tomada de decisão sobre uma série de políticas que possam dar sustentação a esse recapeamento. Porque hoje, quando a gente está falando lá em indústria 4.0, nós estamos falando em introduzir robótica, automação, digitalização dentro da indústria. Então, de um lado, isso prescinde modernizar setores tradicionais da nossa economia. E o segundo lado é dar margem para a construção dessas novas economias. Onde o Rio Grande do Sul tem um espaço absolutamente diferenciado no país e talvez a gente possa afirmar na América Latina. Porque se a gente olhar hoje o que nós temos instalado hoje aqui no nosso Estado, o Estado do Rio Grande do Sul, ano a ano, ele tem títulos como melhor universidade pública federal, entre primeiro, segundo e terceiro, as melhores privadas a nível nacional. Ou seja, a gente tem um tecido de conhecimento extremamente importante aqui no Estado. Muito importante. Por outro lado, a gente sabe, você citou mesmo, a questão da evasão. O nosso Estado é um Estado, se a gente olha a questão da imigração e emigração no país, a gente vai ver que o nosso Estado é um dos Estados que mais manda a gente para fora. Especialmente na região norte do nosso Estado, onde lá, por exemplo, a gente tem a região de Passo Fundo, por exemplo, que tem uma área excepcional na área da saúde, de formação de pessoas na área da saúde, que poderiam criar novas empresas na área da saúde, por exemplo, ou novos produtos. A gente acaba exportando essas pessoas para o país por não achar, não ter políticas de retenção. Então, construir essas novas economias é um esforço tripartite. é um esforço que depende fortemente de você ter, de um lado, um tecido de conhecimento através de ensino médio de muita qualidade, educação como um todo de muita qualidade. E pesquisa, ter um liberato da vida, que é um exemplo, é um paradigma de sucesso. De um outro lado, você tem que ter gente que queira apostar nisso, porque essas são áreas que têm um risco maior, até por serem áreas de introdução nova na economia, e você tem que ter política pública para isso. Então, essas três coisas, elas têm que andar junto. Mas também a gente nota que isso pode, sim, dar muito certo. Eu vou te trazer um exemplo característico nosso ali do Tecnocinos. O Tecnocinos, esse ano, completa 20 anos. Há 20 anos atrás, a Prefeitura, a Unicinos, a CI de São Leopoldo tomaram a decisão de criar o chamado Polo da Informática. Começou com empresas da informática e uma universidade dando sustentação numa região. Isso durou 10 anos, 10 anos a gente renomeou como parque, aumentou, globalizou, trouxemos uma série de empresas internacionais para lá. Hoje, dos 10 maiores contribuintes de São Leopoldo, cinco já são do Tecnocinos. São Leopoldo está hoje entre todos os municípios do país. Ele é o número 43 em emprego líquido. Ou seja, em São Leopoldo tem pleno emprego. Nós, no Tecnocinos, nós temos, em média, 600 vagas em aberto onde o Brasil como um todo tem 13 milhões de desempregados. Então, isso mostra que esses novos setores são extremamente relevantes porque eles passaram a ocupar um papel de competitividade também dentro da indústria tradicional. Talvez um dos grandes exemplos e assim muito fáceis de serem percebidos é quem vai ano a ano na Expo Inter é tu ver o que quer um trator há 10 anos atrás. O que é um trator hoje? Existe uma mudança total. Hoje ele está embarcado com GPS, com ferramentas de gestão. Ele sabe, hoje tem, hoje você tem colheitadeiras que consegue na hora ou na hora que você está colhendo, te dando a produtividade daquele metro quadrado que está sendo colhido. Você está falando de 600 vagas de emprego que pagam muito bem acima da média de mercado, que exigem relativa qualificação evidentemente, mas acima de tudo muita vontade de empreender dentro desses segmentos, de uma indústria limpa que além de não poluir, desenvolve emprego e renda em todas as partes do mundo, mas de uma área onde nós estávamos num deserto que vocês inventaram aqui nessa cidade de São Leopoldo. Vamos conversar sobre tecnologia, sobre inovação e educação na volta do intervalo hoje numa conversa de peso com Suzana Cacuta. De volta para uma conversa de peso hoje recebendo a gestora executiva do Tecnocinos, Suzana Cacuta, gestora executiva e diretora de inovação da nossa Unicinos. Suzana, a gente enxerga os movimentos da nossa Unicinos em direção em Porto Alegre e fica um pouco preocupados a Unicinos que é motor dessa região, foi durante muito tempo a única universidade da nossa região e hoje é um importante motor, ainda é, apesar desse distanciamento. Isso vai abrindo espaço exatamente para o nosso Tecnocinos crescer. Com certeza, nós estamos agora, nós hoje temos lá quase 100 empresas de base tecnológica, algumas muito grandes, são 6 mil empregos diretos dentro do parque e isso segue crescendo, graças a Deus. Ocupando alguns espaços da universidade já também. É, na verdade, hoje o parque tecnológico, ele está em toda, ele se avizinha em toda, ele circunda a universidade. Ele começa em um portão lá com o HT, que é a fábrica de semicondutores e termina lá do outro lado, lá com os institutos tecnológicos, com a... Nós agora inauguramos há pouco tempo um prédio enorme, né, para... é um condomínio tecnológico, feito todo com investimento privado, isso é uma outra marca interessante também, do nosso parque, né, nós somos um parque eminentemente privado, né, Então, hoje para cada um real de recurso público, nós temos quase trinta reais de investimento privado dentro do nosso parque, né, então, isso dá uma característica importante e mostra, né, o quanto que para o empresário é importante estar lá dentro, né, que lá ele encontra uma condição diferente, né, de cooperação, lá ele tem talentos, que é o principal ativo dessas empresas, né. Mas sem desfazer da nossa região, muito pelo contrário, a gente, na medida do possível, sempre inaltece, era um grande deserto, um grande Saara, a gente, a senhora acabou de falar no primeiro bloco, né, nós somos reconhecidos pela nossa matriz primária produtiva, pelo máximo a manufatura do calçado, alguma indústria metal mecânica, em São Leopoldo, em Caxias, em algumas regiões assim, mas eminentemente uma indústria que importava tecnologia e de repente nós vemos gigantes como o SAP se instalando aqui em São Leopoldo. Isso aí é criar um asas no meio do deserto. É, esse é o grande desafio, né, esse é o grande desafio. Mas em franco, desenvolvimento já. Em franco, desenvolvimento. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Hoje o SAP tem 1.200 funcionários, né, altamente qualificados, com salários bem diferenciados, né, nós temos empresas lá como a nossa fábrica de semicondutores, que agora há pouco tempo começou a funcionar, né, lançou agora, há 15 dias, né, um produto global para a internet das coisas, feito em tempo recorde com talentos brasileiros, né, Então, isso é você posicionar uma região, né. Obviamente, isso tem um desafio tremendo por detrás de tudo isso, que é você ter oferta de talentos o suficiente para fazer essas empresas crescer. O que é isso, né? Tanto a HT, quanto a SAP, quanto a HCL Indiana, quanto uma Meta, que é nossa, quanto uma Autos, todas essas empresas, elas estão ali porque elas encontram, de um lado, uma capacidade de geração de tecnologia, porque tem uma proximidade também de pesquisa com a universidade, ela encontra ali um ambiente onde ela se relaciona com outras empresas para complementariedade, mas ela tem ali uma fonte de gente, né, gente que competência. E esse é um grande desafio, não só nosso ali na região, mas é um desafio para o Brasil. Para você ter uma ideia, na área DTI faltam anualmente 53 mil profissionais. Então, é um mercado, são mercados em franca expansão. A gente tem aqui gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. E do mundo inteiro. Muitos irmãos aqui, da Argentina. Muito, muito. Até porque essa é uma característica do nosso parque ali. A gente tem várias empresas que trabalham, a gente chama 24 por 7, que elas não param, até por elas terem esse perfil global. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa indiana, a HCL, que hoje tem 300 mil funcionários mundo afora. Essa empresa, ela tem uma área toda de atendimento em espanhol, ela tem uma área toda de atendimento em inglês. Ela tem um ator de papel ali dentro. É uma... A língua não é o português, vamos dizer assim. Mas isso exige competência. E esse é um tema central de desafio, porque o que a gente nota é que, mundo afora, isso não é... Se a gente vai olhar na Europa, esse também é um desafio. A gente tem uma deficiência de jovens querendo ir para as áreas da engenharia. E na nossa região, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, esse é um tema que eu tenho batido o tempo inteiro. eu tenho desafiado, tenho conversado com o próprio governador do estado sobre isso, com o secretário Lambi sobre isso. Fazer inovação é trazer junto a área da educação. Não adianta você ter políticas de inovação que não contemplem uma educação de qualidade para o estado. A gente é muito pouco incentivado a isso na nossa vida acadêmica. Eu acho que são várias as deficiências. Eu acho que, primeiro, nós perdemos o Rio Grande do Sul, era um estado líder em qualidade da educação. Esses grandes exames nacionais, internacionais, hoje, eles demonstram que a gente tem perdido qualidade nos últimos anos e a gente foi parar em lugares assim onde nunca se esperou em termos de qualidade. Porque esse sempre foi o nosso ativo, dizer que nós éramos muito bons, tínhamos uma competência na educação muito forte. Então, a gente foi perdendo espaço em tudo isso. e isso tem que ser revisto. E isso diz respeito, obviamente, aos grandes desafios da educação nova. Então, hoje, isso começa lá no ensino fundamental. É lá naquela criança que entra nas primeiras séries onde a aula dela já não é mais da maneira como se dava a aula. porque eu tenho um netinho, um dos meus filhos tem um bebê que tem quatro anos. Ele pega o meu celular, ele sabe fazer tudo. Ele entra, ele sabe a senha, ele busca os app's que ele quer olhar e a gente tem que deixar bloqueado para ele não comprar outras coisas, porque ele tem interesse que ele vê. Então, isso aí tem que se reproduzir para dentro do mundo da educação, para não haver esse distanciamento. Então, quanto mais a gente ir para uma educação de qualidade, fortalecimento da matemática, física e química. Eu sempre coloco esse desafio. Aqui, para a nossa prefeita Fátima, de Novo Hamburgo, para o nosso prefeito Anás, lá de São Leopoldo, das cidades do entorno, a nossa região tem que ter a melhor matemática do país, ela tem que ter a melhor química do país, ela tem que ter a melhor física do país. Só isso vai dar consistência para o Tecnocinos, para o Parque da Fevale, para o Parque... Mas tem que ser experimentativo, instigante, gostoso. Instigante, claro, mas hoje não se ensina mais matemática da maneira cartesiana como se ensinava antes. Escrever no quadro não funciona mais. Não funciona mais. Então, assim, isso diz respeito à qualidade na educação. Então, isso tem que vir junto. Então, é muito importante para esse novo momento de desenvolvimento, de novo, de a gente modernizar setores tradicionais, o nosso coreiro calçadista aqui, e ao mesmo tempo introduzir esse novo, que é o que a gente faz dentro do Parque Tecnológico, exige gente competente. E para ter isso, não é na faculdade que a gente faz isso se revelar. O jovem, ele tem que vir com uma boa base de formação, primeiro, para optar por uma carreira dessa, e segundo, para que ele consiga fazer daquilo ali o máximo e o melhor possível. Como é que está a duplicação do nosso Tecnocinos? Olha, está evoluindo bem, essa é uma demanda... Na verdade, do seu ponto de vista do espaço geográfico, é mais do que a duplicação, no primeiro momento, a aquisição, essa nova área. É mais do que a duplicação. Claro que essa ocupação do espaço vai se dando ao longo dos anos. Isso, na verdade, esse é um projeto que é exatamente na frente do Tecnocinos, é uma área que pertence ao governo do estado do Rio Grande do Sul, a antiga Fundação Zoobotânica, hoje está dentro da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, São em torno de 53 hectares e é uma área que é uma área de floresta plantada, que a gente chama. Então, ela foi feita lá atrás para fazer os dormentes de trem e que hoje, por outro lado, quem olha essa área, ela é uma área contígua, aquela área que está na frente do zoológico ali, na BR. Se a gente ver ali, a gente já vai notar que aquela área ali, ela está sendo progressivamente invadida. Já está muito rarefeito os eucalipos ali. Dizem que naquela região ali já existem mais de 500 famílias dentro. Então, nós estamos falando de um outro pedaço, que é uma outra ponta. Nesse caminho interno, entre São Leopoldo e São Caio. na Estrada Velha, aquela. E essa é uma área que ela, então, vai exigir um projeto grande, porque isso diz respeito a gente trabalhar toda a infraestrutura nessa área toda, até dar condições para uma coisa que nós temos hoje já um limite concreto. Hoje, se uma empresa parecida com o HT, por exemplo, ou com uma Digistar que precisa de uma planta maior, quiser vir para dentro do parque, nós não temos mais lugar. Até porque hoje o parque é regrado por ISO 14 mil. Então, a nossa visão de parque tecnológico, ela é uma visão que faz esse diálogo entre o meio ambiente, a sustentabilidade, essa nova economia. Então, a gente precisa da expansão. Agora, no final do mês, tem uma reunião, uma nova reunião com o senhor governador. Vai toda a nossa governança nessa reunião. E a gente pretende, até o final desse ano, estar com o repasse. Esse é o nosso objetivo e estar com o repasse feito para São Leopoldo. A partir daí, entra uma outra fase, que é a fase da ID. A gente tem um master plan de uso dessa área, que daí entra a parte de projeto, chamada para parcerias, que potencialmente nós vamos fazer aquilo com parcerias, para a gente poder organizar a área em termos de uso. E daí, uma nova fase de captação. Mas ali são mais 10 mil empregos. Eu ia dizer, esses 600 empregos que hoje já... 6 mil. Esses 600 que hoje já faltam, vagas em aberto a serem ocupadas, imagina abrindo mais 10 mil empregos. Mais 10 mil. Fatalmente, a gente não tem mão de obra regional para ocupar aqui. O que... Precisamos desenvolver isso sempre. O que significa uma baita oportunidade. E uma coisa legal também é o seguinte, hoje o que a gente percebe dentro do Tecnocinos é que não é só vaga na área das engenharias. Hoje as empresas contratam profissionais da área de administração, psicólogos, economistas, contadores. Então, é um campo enorme de trabalho que se abre. E é uma perspectiva linda de futuro para o jovem da região. Falando em economia, brevemente nós estamos com o nosso tempo esgotando. Mas, é um assunto que evidentemente é muito difícil de falar brevemente também. A senhora passou à frente de um banco de fomento, e uma das últimas palestras que eu ouvi a senhora falando sobre o quanto nós íamos demorar para avançar e ocupar espaços novamente. Nós, Brasil, a partir dos últimos anos de crise, que a gente vinha de crise real, de desemprego, de decréscimo, nosso PIB, enfim. O que a senhora está enxergando? Que visão a senhora está tendo? Há otimismo da sua parte para um futuro breve? Ou a gente, não adianta a gente se preocupar porque vai demorar um pouco mais mesmo? O que vai acontecer de agora em diante com a nossa economia? A primeira coisa é que eu acredito muito no Brasil. Eu acho que a gente tem uma potencialidade tremenda. Acho que nós estamos no momento, vivendo o momento de Fênix, onde a gente está tendo que renascer das cinzas. O Brasil, o desenvolvimento está tendo que renascer de uma forma diferente. E eu acho que, se de um lado existem medidas estruturais extremamente importantes, como a própria reforma da Previdência, como a questão de uma reforma tributária feita de forma consciente, pensando no Brasil e não no seu território ou na sua eleição ou nisso ou naquilo, pensando no país, são tremendamente importantes para que, especialmente no nosso campo, se retome investimento e a atração de investimentos. Por outro lado, também, iniciativas como essa que teve essa semana, agora que passou, desse acordo do Mercosul com a União Europeia, eu acho que abrem novas fronteiras para o Brasil. Eu acho que existem uma série de setores que se beneficiam, mas também abrem um baita de um desafio no sentido desses setores ficarem cada vez mais expostos e se prepararem para a competição. Então, eu acho que é um renascer. Não dá para pensar que a gente, do dia para a noite, nós vamos retomar aqueles índices de desenvolvimento. Eu acho que o desenvolvimento do Brasil vai ser feito agora com taxas menores nos próximos anos. Eu acho que o crescimento vai ser mais orgânico, mas eu acho que ele pode ser muito mais sustentável dessa maneira do que como foi feito, na minha percepção, de forma mais artificial, muito subsidiado muito alavancado financeiramente como foi no passado. E não há caminho sem educação. Educação como transformação, gerando cidadania, a senhora é prova viva disso. Isso, para mim, é a minha crença primeira. Eu sempre digo o seguinte, eu nasci na Lomba Grande, tenho muito orgulho de dizer, sou neta de mecânicos da Lomba Grande, uma família que não tinha nenhuma riqueza como capital inicial, e eu me fiz pelo estudo. Isso foi o meu grande legado. Então, eu acho que educação é cidadania. Então, que os prefeitos da região percebam isso e que proponham políticas de qualidade para a educação. A gente tem que sair do conserto, do telhado, da ampliação de mais uma sala de aula, porque a gente entra em algumas discussões que muitas vezes não levam a lugar nenhum. Eu tive, por exemplo, na Espanha, eu tive acesso a uma série de aulas, por exemplo, que eram 100 pessoas dentro da sala de aula. Não era por isso que se perdia a qualidade. Então, no Japão, é a mesma coisa. Então, eu acho que a educação de qualidade é um princípio fundamental para o desenvolvimento da nossa região. A gente não tem como voltar ao paradigma do passado onde a gente achava que mão de obra barata era o mais importante, onde ter matéria-prima à disposição era a mais importante. Países que estão hoje na ponta do desenvolvimento mostraram que, mesmo sem isso, sem mão de obra barata, sem recursos naturais, a Coreia é um grande exemplo. O Japão é outro grande exemplo. A Coreia, em 1960, tinha um PIB per capita de 100 dólares. esse ano eu voltei há um mês da Coreia agora, esse ano a Coreia tem 30 mil dólares de PIB per capita. Então, é isso. Adorei falar contigo. Obrigado pelo carinho, pela presença e por compartilhar com a gente um pouquinho desse conhecimento, dessa visão de mundo que a senhora tem. Eu que agradeço a oportunidade. Quem sabe outro dia a gente vem e bate mais um papo. Seja sempre muito bem-vinda hoje numa conversa de peso com a diretora de inovação da Unicinos e gestora executiva do Tecnocinos no nosso Parque Tecnológico de São Leopoldo, Suzana Kakuta. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede de comunidade de televisão. Obrigado.